Placo por cima de placo, assalto bem sucedido Estourei na quebrada de Zemil Pós-graduado no crime, louco, profissão, perigo Dama GS dando fuga da... Meio quilo no porta-lua do meu carro Tomar cuidado se eles pegam é embaçado Mano meu tava com 12 no pente, mas 12 no outro pente O rapaz catoclonado, beijo em favela só os louco consciente E pode ir anotando tudo que eu falo Se um dia por acaso lança mais um sonho Falarem que não tá bom, juro pra você que eu paro A gente fala, 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 cês não entendem De dez moleque cinco sou emocionado Não tá gingando igual perigo Se achando bom de doção porque torgam as gramas do preçado Cannabis sativa me deixou contente Maldita branca me deixou bravo Eu nas R's mano só que mais de quilo Não se contente com o mero baseado Hoje o rapaz mano tá me aplaudindo Os meus mano que na tiga me chamam de otário Melhor resposta pra esses mano vai ser meu sorriso Em questão dos aplausos, muito obrigado